Fala Players! Trazendo hoje novamente o Fog Battle Royale, já deixa o like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar! Caramba, tá rolando uma treta aqui já, vamos tentar assolar esse cara aqui. Não é possível, matei, mas foi por pouco isso aqui hein. O cara tava com a vida na metade e ainda quase morri, se bem que talvez ele já tinha alguma arma ali, não tinha nada ó, dropou algumas coisas dele aqui. A arma acho que ele também não tinha não, vou botar aqui uma fogueira para dar aquela enchida na vida. Tá, vamos pegar o que der aqui. Ah, não tá dando para pegar essa expoção não, parece que só posso ter uma por vez. Tá, vamos pegar aqui mais uma de vida então, e vamos aí ver o que que eu encontro. Esse aqui é um jogo Battle Royale, pra celular, como diz o nome do jogo né, Fog Battle Royale. Nossa, esse lugar aqui dá para se curar da hora. Aqui tem um baú, vamos arrebentar ele, dropou um martelão e um escudo. Eu não gosto muito desse tipo de arma não, mas por enquanto é o que tem né. Ó, dropou uma lança e um crossbow. Vou pegar o duplo crossbow aqui. Ó um bicho aqui. Opa, dropou alguma coisa aqui ó. Beleza, peguei. É, a área vai fechar para cá, então. Vira aquela corrida. Ó uma asa. Legal. Vamos ver o que que tem para cá, tem alguma coisa aqui. Vamos arrebentando aqui a bicharada, pegar aí tudo. Tem alguns bichos esquisitos aqui. Vamos arrebentar também. Tem uma capa. Substituiu a asa. Já que era de melhor qualidade. Tem alguma coisa aqui ó. Vamos ver se eu dou conta desse bichão aqui. E arrebentamos. E arrebentamos. A capa. Uma foice. Vamos pegar aqui essa energia. Esse negócio de cura e beleza. Vamos lá, vamos arrebentando tudo aqui. Parece que tem um baú ali para trás. Eu não sei o que que é isso. Vamos lá ver. Que zique é essa aqui. Olha, uma capa dourada. Parece que eu tinha melhor. Caramba. Estou com uma capa monstro então. Precisava de uma arma boa. Quanto cara tem vivo? Tem sete caras vivos. Várias vezes eu cheguei em segundo nesse jogo aqui. Um anel. Cura. Olha o tamanho dessa foice aqui, velho. Aqui tem um porquinho. Beleza. Aqui tem um anel. É isso aí. Ah, eu queria uma arma melhor, mas vai ter que ser essa mesmo pelo jeito. Mas eu estou com itens bons, se for ver. Não é nada de tão ruim assim não. Ah, minha arma deve ser boa assim. Porque eu dropou uma dourada aqui. Vou com essa espada aqui. Minha espada é dourada. Bom, tem cinco caras vivos. Vamos tentar achar algum aí. Quatro caras vivos. Então tem mais... Tem três agora. Então tem dois para eu encontrar. Ah, aqui alguém morreu. Com itens ultrapassados. Tem um bicho ali para baixo. Vou tentar ir nele aqui. Não, bicho é um balbo. É um bicho. Fácil, fácil. Também não dropou nada demais, não. Nada do que eu já não tenha. Tem até alguns itens ruins ali. Tipo a calça, a armadura. Opa, consegui uma espada ainda mais monstro. Só que é a espada e escudo, né. Vai correr, ô covardinho. Puxa vida, eu ia matar o cara. Nossa, é a primeira vez que eu ganhei uma partida nesse jogo. É a primeiríssima vez. É isso aí. Com alguns itens verdes, alguns vermelhões, que eu acho que são os melhores. É isso. Então é isso, players. Esse foi mais um episódio de Fog Battle Royale. Valeu. Falou. E... Até mais.